Olá a todos, eu sou o Pedro da Universidade do Rio Grande do Brasil. Vou apresentar minha pesquisa sobre a alocação de recursos da internet, os insights, as tendências, as lições. Essa pesquisa está apoiada pelo LACNIC. Obrigada, então, LACNIC, por apoiar a minha pesquisa. Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por não estar em Panamá para apresentar este trabalho, por causa dos desastres do clima no sul do Brasil. A situação é bem caótica, os aeroportos estão fechados, então eu não pude viajar para o Panamá para apresentar esta pesquisa. Mas aqui estou apresentando virtualmente. Desculpem por isso. Vamos começar a falar sobre as metas desta pesquisa. Vamos falar sobre os números da pesquisa também na internet. Toda rede, todo dispositivo na internet deveria ter o número de recursos e alguém gerenciando esses números. Neste caso, estamos falando da IANA. Abaixo da IANA temos cinco outras entidades que ajudam a gerenciar o espaço de recursos numéricos. APNIC, RIPE, NCC, APNIC, LACNIC e ARIN. Cada um é um registro local de cada região do globo. dependendo do tamanho do país, por exemplo, poderia haver também outros registros, como temos no Brasil o NIC-BR e no México o NIC-México, que são responsáveis por gerenciar os recursos nesses países. Temos um mapa aqui onde mostramos a área de cobertura de cada rio. A IANA, que está aqui na América do Norte, LACNIC na América do Sul e Caribe, África da África, RIPE, NCC na Europa e parte da Ásia, APNIC Ásia e a região do Pacífico. Hoje nós vamos falar sobre os cinco RIRs, que já alocaram vários recursos, inclusive de 116 mil ASNs, 3,65 bilhões de endereços IPv4 e 35 vezes 10 elevado a 18 bilhões de endereços IPv6. idealmente esperaríamos que todos esses recursos alocados são usados e são visíveis. Desculpem, isso é o que se espera, mas não é o que está acontecendo. De fato, hoje, cerca de 17% dos endereços IPv4 são alocados e 35% dos OSNs não estão visíveis na tabela de roteamento global. Precisamos entender o que está acontecendo. Embora saibamos que estamos transicionando para IPv6, ainda dependemos de IPv4. entendendo o uso de ressursos de IPv4 é importante. Também precisamos garantir que estamos fazendo bom uso dos recursos para poder ser parte de um sistema saudável, um ecossistema saudável da internet. Também podemos aprender sobre o que aconteceu com os recursos IPv4 para tomar boas decisões de alocações de IPv6 no futuro. Por isso, nós estamos fazendo essa pesquisa. A nossa meta é focar em cinco análises diferentes. A primeira é sobre a alocação dos novos recursos, ou seja, o número de recursos alocados, o número de pedidos de recursos de alocação de tamanho médio, que são de todos esses pedidos. Depois, vamos investigar ou pesquisar a visibilidade dos recursos. Enquanto fazemos isso, identificamos uma série de recursos que não estão alocados e sendo usados por alguns ISPs. também vamos analisar isso. Na parte seguinte do nosso trabalho é sobre investigar, já que os nossos recursos estão alocados, quanto tempo leva para que um AAS use este recurso? Pode ser que seja um ano, seis meses, um ano. Quanto tempo leva para usá-los? Depois, para cada organização, analisamos a porcentagem de recursos que essa organização está usando. Será que as organizações estão usando todos os recursos que estão a seu cargo? E, finalmente, vamos analisar as transferências de recursos entre organizações. Para todas essas análises, vamos nos apoiar em algumas fontes de dados e em uma metodologia, inclusive em arquivos de alocação fornecidos pelos RIRS. Também vamos usar dados de roteamento fornecidos pelo RIRS e Routviews. Também vamos usar esses arquivos de transferência dos serviços de informação de roteamento. Para a maior parte da nossa análise, nós nos apoiamos em dados de 2013 a 2024. Começando com a primeira análise, que é mais básica, sobre a alocação dos recursos. Temos os resultados para a alocação de ASNs ao longo do tempo, considerando os recursos alocados por ano. Para cada uma das regiões, temos uma linha, depois há uma linha para toda a internet, que é azul. Em geral, o número de recursos alocados nesse ano está aumentando, ano a ano vem aumentando, apesar de que nas regiões está mais estável. Essa alocação se mantém mais estável. Aqui temos as alocações ao longo dos anos. Um comportamento similar também é observado com o número de solicitações de recursos alocados. Uma pode compreender mais de um recurso. Uma solicitação pode compreender mais de um recurso. Por exemplo, 6 mil pedidos ou solicitações, mas temos 12 mil ASNs alocados. Então, é mais de um por solicitação ou pedido. Da mesma forma, analisamos também o comportamento para os endereços de IPv4. O número total de endereços alocados por ano, que vem decrescendo também o número de solicitações desses recursos. Aqui se espera, já 10 anos atrás, mais ou menos, já começamos a ficar sem endereços de IPv4. Aqui podemos observar a queda no número de endereços de IPv4 alocados por ano. Mas também podemos ver o número de solicitações que se mantém bastante estável ao longo do tempo. Temos algumas variações ao longo dos anos, mas o número é similar. Numa das slides, vamos observar o número de solicitações que se mantém, mas o número de recursos por solicitação cada vez é menor. Ao mesmo tempo, também vamos analisar aqui o número de alocações de IPv6 e solicitações de IPv6, que isso vem aumentando em cada região. Temos aqui dados até 2024, mas vamos pensar mais na parte de abril deste ano até agora. Em geral, o número de recursos alocados está aumentando e o número de solicitações também vem aumentando. Também podemos observar que o número de solicitações começou a crescer antes da queda do número de solicitações por IPv4. Antes de começar a ficar sem endereços IPv4, começamos a solicitar endereços IPv6. Aqui, como eu mencionei já, temos o tamanho médio de alocações de IPv4 e IPv6. Mas podemos observar que para IPv4, o tamanho médio de alocações estava se tornando cada vez menor. Temos aqui a barra do prefixo, aqui temos 23 ou 24, por exemplo, estão divididas. E aqui temos barra 19 entre 19 e 20. Mas para IPv6, vemos uma certa estabilidade nas regiões. O tamanho vem aumentando, mas as outras estão diminuindo. Então, vai depender da região em termos de IPv6. Com relação à nossa segunda análise, que é sobre a visibilidade de recursos ao longo do tempo, realizamos a análise para IPv4 e para ASNs. Aqui, primeiro para ASNs, podemos observar que para todo o conjunto de recursos, os recursos da ASNs que temos ao longo do tempo é entre 17 e 17% de visibilidade, 75% a 82%. Vai depender, independentemente do número de recursos, ou seja, a visibilidade continua sendo mais ou menos a mesma. 17 ou 20% não são visíveis e 35% não são visíveis em termos de ASN. Mas é importante destacar aqui que a região na qual temos visibilidade da maior parte dos recursos é o LACNIC. Isso significa que as redes da região do LACNIC estão fazendo um melhor uso dos recursos que estão sendo dados aos ASNs. Como eu mencionei antes, quando começamos a analisar a visibilidade dos recursos, também identificamos uma série de recursos não alocados, que não tinham sido alocados e estavam sendo usados. Começamos a verificar quantos desses eram visíveis para cada um dos nossos instantâneos e quantos eram responsáveis por gerar esses recursos. Aqui temos o número de prefixos de PB4, barra 24, que não estão alocados, mas sim são visíveis. Podemos ver que esse número está aumentando ao longo do tempo. Parece que as redes estão usando recursos que não deveriam estar usando. e que a principal região responsável por esses anúncios são RIPE e ARIN. Para o número de ASNs únicos originando esses prefixos de PB4, novamente, estamos vendo que os ASNs estão aumentando ao longo do tempo, mas uma coisa que é bastante boa, é boa de mencionar, é que o LACNIC é a região responsável pela menor quantidade de bogones. O LACNIC, então, o que está fazendo o LACNIC é apenas um número pequeno de prefixos de PB4 que não estão alocados, estão sendo anunciados, estão sendo anunciados na região do LACNIC, por ASNs da região do LACNIC. Se eu lembro bem, só cinco ASs que estão originando os prefixos de PB4, então, realmente, é um muito bom trabalho do LACNIC. A próxima análise tem a ver com a evolução do uso de recursos por ano de alocação na internet. Temos, primeiro, os resultados para toda a internet, depois para ASNs, depois para prefixos de PB4. Primeiro, para os ASNs, temos uma linha para cada ano de alocação. Depois, no eixo X, temos aqui o comportamento dos recursos alocados durante o tempo. Vemos que lá por 2020, os recursos no ano de alocação e a visibilidade dos recursos no primeiro ano estava em torno de 60% e logo depois em torno de 70% a 75%. Mas, nos últimos anos, os mais recentes, a visibilidade dos recursos é menor. Isso nos intriga, então, precisamos investigar um pouco mais sobre por que isso está acontecendo. Também podemos observar que, ao longo do tempo, há recursos que não são já visíveis. Então, é um padrão de decréscimo da visibilidade dos ASNs. Por exemplo, redes que não estão funcionando mais, elas se fundiram, se uniram com outras redes, então já desapareceram aí do mapa. Aqui temos para endereços de PB4 considerados ao longo do tempo, a fração dos endereços visíveis alocados no primeiro ano de alocação diminui. Isso também nos intriga, porque os ASNs, então, estão pedindo endereços de PB4, mas parece que pedem, mas não os usam para roteamento público. Também temos que investigar isso. E outra coisa que queremos destacar é o comportamento na região do LACNIC. Se comparamos com os conjuntos anteriores, aqui temos dois conjuntos de linhas. As afrações, por exemplo, na região do LACNIC, são mais altas em termos de ASNs. As organizações estão usando mais recursos dos que estão sendo concedidos para os ASNs. E para endereços IPv4, podemos ver as recentes alocações da fração que está visível no primeiro ano, que é mais alta se comparada com todo o comportamento da internet. Então, realmente, muito bom trabalho. Nossa penúltima análise foi sobre o grau de utilização de recursos por cada organização. Vemos aqui para 2024, temos uma linha para cada um dos registros, para cada uma das regiões. Um azul é para toda a internet. O que nós podemos ver aqui que a fração de utilização, a proporção de utilização é diferente em cada região. Então, temos 62% das organizações usando todos os recursos alocados. Que eles foram alocados. Mas temos 20% mais ou menos de organização que não estão usando publicamente esses recursos. Nenhum dos recursos. Nenhum dos recursos. E as organizações do LACNIC são as que têm a taxa, o grau de utilização mais alto. Aqui podemos ver aproximadamente 87% das organizações do LACNIC estão usando todos os recursos que lhes são concedidos. Prefixos IPv4 que lhes são concedidos. Então, vocês estão fazendo muito bom trabalho usando esses recursos. Nossa última análise é sobre a transferência de recursos de uma região a outra ou entre duas organizações da mesma região. Vamos mostrar os resultados para SNs e depois para endereços, prefixos IPv4. Temos cinco registros, cinco RIRs. Cada célula vai mostrar o número de SNs transferidos de uma parte para a outra. De um RIR para o outro. Aqui podemos ver que do AFRENIC e do LACNIC, a transferência de SNs aconteceram só dentro da região. Mas para os outros três registros, as transferências foram entre regiões e não com o AFRENIC nem com o LACNIC. Entre os outros três. Mas para os ACNs, a maior parte das transferências aconteceu entre duas organizações dentro da mesma região. Isso é algo esperado, porque nós não estamos ficando sem ASNs. Então, tudo bem, podemos transferi-los dentro da mesma região. Mas para prefixos de IPv4, sim, já estão se esgotando. Então, é um caso diferente. É interessante identificar isso no AFRENIC. Todas as transferências de prefixos de IPv4 foram feitas dentro da região do AFRENIC. Mas entre os outros quatro, aqui temos transferências para todas as regiões de prefixos de IPv4. Mas os casos mais comuns são transferências de recursos entre duas organizações da mesma região. Então, aqui surge uma pergunta que é... Bom, ok, estamos transferindo recursos. Mas esses recursos transferidos estão sendo usados? E a resposta é que 24% dos endereços IPv4 transferidos não estiveram visíveis nos nossos data sets, nos nossos conjuntos de dados, depois da transferência. Portanto, os AS estão obtendo novos recursos, novos endereços, mais parece que não estão usando, pelo menos não estão usando para roteamento global. Então, para resumir o que podemos dizer sobre esta pesquisa, é que primeiro analisamos o processo de alocação de recursos e vemos que está aumentando a alocação de recursos, mas o tamanho da alocação está diminuindo na nossa região para V4 e V6 vai depender da região. Quanto à visibilidade dos recursos, vemos que a fração é estável, apesar do número em aumento dos recursos. Os recursos do LACNIC são os mais visíveis. Quanto aos recursos que não são alocados, vemos que há um aumento ao longo do tempo, mas a fração do número de BOGONs, endereços BOGONs e ASNs, é a menor de todas na região do LACNIC, entre todas as regiões. O tempo para alcançar 90% de utilização é de cerca de 3 anos, mas para alocações mais novas parece ser maior esse tempo. E precisamos fazer uma investigação mais profunda para entender por que isso acontece. Mas as organizações do LACNIC, esse processo é mais rápido do que em outras regiões. também quanto à fração dos recursos usados pelas organizações, 75% das organizações usam pelo menos metade dos endereços IPv4 alocados, e 90% das organizações do LACNIC estão usando esses recursos. Então, parabéns ao LACNIC novamente. Finalmente, quanto às transferências, a maior parte das transferências acontecem dentro do mesmo RIR. Quanto aos endereços IPv4 transferidos de uma organização para a outra, temos aí uma porcentagem de 24% desses recursos que não estão visíveis na tabela de roteamento nos nossos conjuntos de dados. Eu espero que isso tenha sido uma palestra interessante para vocês. E, logicamente, podem fazer perguntas em português, em inglês ou em espanhol. Eu farei o melhor possível tudo o que eu puder para respondê-las. Eu bom bel-me-me-me-me... E emags ouə, é mas o problema...